Aleluia, Santo Santo Senhor Meu Jesus, Salvador Outro igual não há Todos os dias quero louvar As maravilhas de meu amor Consolo, abrigo Força e refúgio ao Senhor Por todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre te adorarei Agame ao Senhor Toda a terra e cantemos Poder, majestade, culpores ao rei Montanhas se prostem e rugem aos bares Ao som de teu nome Alegre de louvo por Deus Grandes feitos Irmã, testarei E te amarei E comparar Nem são tuas promessas Pra mim Lá no comecinho de louco Meu Jesus, Salvador Outro igual não há Todos os dias quero louvar As maravilhas de meu amor Consolo, abrigo Força e refúgio ao Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre te adorarei Agame ao Senhor Toda a terra e cantemos Poder, majestade, culpores ao rei Montanhas se prostem e rugem aos bares Ao som de teu nome Alegre de louvo por Deus Grandes feitos Irmã, testarei Sempre te amarei Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas Pra mim Pra mim Aleluia, glória a Deus Incomparáveis são as promessas do Senhor Pra tua vida, irmãos Aleluia, receba Receba do Senhor Pra sua vida Glória a Deus O Senhor está no nosso meio E por isso nós estamos alegres Aleluia 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 Sabia que o Senhor tem um plano melhor Pra mim Aleluia 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 Aleluia